Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A Panter rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse taco sente de ser campeão Passei aos apuros, hoje passo de um Zé Polvinho faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o Zunda Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chame de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi e empurrei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o Auros Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Busca na bateira ou na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Odyssey estava com a dela pau com o ovo Sempre de avala lá no pé Simples Nas ideia claro que está ali igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas o tu mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bate Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vi Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei eis-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A um ensina pra ser líder com ela lhe dê Tempo difícil vem, vai, mas nóis segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nóis passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nóis passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo livramento e por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração O mundo do mundo Fez uma promessa quando eu tava no vento da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe Diabelo de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu bulida é o leão Tudo de coração Quem fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca, outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Oh rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Um pouquinho em ouro Sobem a ladeira Devagar É o Wesley Tamo de parte Lamba azul Lobo azul de Ocley Só Juju Um brinde à vida que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem o porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as contas tá paga Te presente e uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Nunca volta Girivar O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder enquanto eles falam Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade e quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão E lutei, consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonho é dor Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no menor nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança capital Vivi Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades No barroquim de madeira Vendi o almoço Às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome E sei nada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nóis manteve esperança Zé Povinho surta de um truta que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menor sonha tá como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat E pra cá no Brasil Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Já bota o capacete que sou de malandro Fechou o chão Feito o respeito Ela não valorizava, mano, eu tive que mandar machar Tô perdido, jogado no mundo, gato Eu quero ver cê me achar Ocupando seu lado na cama Tem outra mentindo que ama Todo dia novidade, lucrando e pensando Quantas puta eu quero comprar Na sola do pé Que a vagabundagem guardou todo o sentimento do meu coração Foi tanto tempo perdido Parece que nem teve conexão Se ficar sabendo algo de mim por aí Finge que nem ouviu Finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão Cas bebê do bondão Finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu Eu na solidão Jogadão Cas bebê do bondão Finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu Eu na solidão Novamente nós dois deu errado, batemos na tese Mas não muda o fato que nós tentou Nosso instante tinha algumas fotos Infelizmente tudo que restou Não guarde mágoas no seu coração, baby Porque eu já te tratei igual Lady, a sua memória deixou Lembre-te que eu não vou voltar E agora vai me vir passando com as pirãs Se controla, faça o que eu quiser Que a vida ganhe na rola Vai me ver de jet ou de lanche Desfrutar da vida mansa Dessa forma a tropa avança Jogadão com as bebidas do bondão Finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu na solidão Jogadão com as bebidas do bondão Finge que nem ouviu Finge que, finge que ninguém viu na solidão Finge que, finge que ninguém viu na solidão Jogadão com as bebidas do bondão Finge que, finge que nem ouviu RJ, que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E agora quer ser meu toque? Cê é louco porque é teu corpo Sou outro moço Sou cria Bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Gusta só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde Paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Jams Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão Zuma é praia, nós zimbica Só vai colar quem fomema a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Desvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco Bande dos marreta, ela não soca fofo Fogos finaliza, foi data largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar pro virabolo e a conta abonada Sem precisar, ganha a mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, corda de ouro branco E os vagabundo sorridente, filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas tão bem Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se bobe fica louca com os caras da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar MAC Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco, galera Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Sobe fumaça, pensa menino O garçoteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava no antigo O zero do Spotify hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutamos beira dos outros Agora a caneta monopórdia tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os caras do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí, barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os guidimistas bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram chat na praia Nós barulando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra copa que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutu calancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se tiver de custada que conta uma bala Que assina o balado A nós que patrocina Tá pro Enem tá com nós Que nós é chefe Terror dos playboy Trovado faz acontecer Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece Já bota o capacete Que sou de maladro Fechou Feito ou respeito Pra quem pisava no barro Hoje pisa no petalinho do importado Pra quem pisava na lama Hoje é mó satisfação De ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa Tá mó felizão Ligando pra nada Só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia Com hat lupa na cara Reflete o sol quente na lente e brilha E uma dose de black E essa é só pros que merece Gelo derrete uma maravilha Nós do pique praiano De havaiano e ouro branco Mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado Vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô De novo De novo É tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô De novo De novo É tchau pros perreco Vida que não cansaram Dependendo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama a cada movimento Ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumenta Marro papá que vê de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacanas, antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virabela Pra passar lá no hook, avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte os mandra aqui na tela Com as loirinhas da PUC e praia E nós aí, mais um ano é nós a liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto pra casa e piranga E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô de novo, de novo Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós E se eu não tiver na quebrada É mais provável que eu voltar no litoral, vai De cavalinho pisando, fofo no pedal E as mandoleiras já no clima tropical Loupa na cara, de cara pro sol Nós é os cara que ela encara, mas nem dou moral E hoje eu vou de jet no mar, que nem tem farol Invejoso não pega, nunca é mais lento que caracol, vai Ave Maria, olha o porde passando Com 30 jet na marina dos jovens esperando É que hoje vai ser rocaria lá no oceano Bem longe de toda zica que tava me rodeando Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as velas Sem mal olhado do meu lado Pra não me incomodar Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as velas Sem mal olhado do meu lado Pra não me incomodar Muitos enxergam sua vitória Mas são incapazes de ter o seu sacrifício Não vem que a luta mede agora E vai ouvir vários dizer que é tempo perdido Que eu mesmo vi vários tentar me derrubar Mas nunca vi um conseguir No meu legado é só progresso Eu nunca atravessei ninguém Mas já de quem atravessar o meu caminho Garanto que eu atropelo Eu já calei a boca de quem desacreditou Mundo da vontade, ele girou ao meu favor Com muitos fui predestinado Porque nasce favelado Agora eu cheguei nessa porra Pra mostrar o meu valor E agora eu vejo quem falou que eu não era bom Pagando pra falando que é meu fã número um Quem não botava fé quando eu andava de busão Querendo dar uma volta no meu importado azul Do barraco de madeira eu não fazia nem questão E agora quer conhecer o interior da minha mansão Não sabe o quanto eu zoei pra ter tudo meu irmão Mas já tem vários que fala que eu tô clonando o cartão Jamais contei meus sonhos pra quem não sonhou comigo Eu sempre observei quem realmente era amigo Vários que me odiavam não queriam ver meu bem Tava morrendo de inveja e me dando parabéns Mas eu tenho um anjo na minha vida Minha coroa debuçada em cima da bíblia Ajoelhada pedindo pra Deus te proteger Então não vai ser olho gordo que vai me deter E nesse pique a minha vitória é garantida É passo a passo na corrida que se consegue vencer Mais paciência que esse mundo não alise Só pro grid na corrida quem tá de volta a correr Dificuldade nunca foi barreira Pra quem cresceu na humildade o fute na poeira O nosso rolê de bike era rotineira Hoje o rolê do meu bonde é todo de naveira Se for praia ou bailão Nós é os mesmo cara que elas amam Chuque sem coração Modelo brasileiro eu tô sem compaixão Clima de verão Distante de todo o perré que eu tô Calando todos que não acreditou Pela picadilha do menor viu que o mundo girou Tô de foguete nuvem nessa ilha eu vou que vou Litoral caso do job Pra colar com nós é de longe Bem longe Nós é os cara que os boy entra em choque Que as vizinhas jurou quero correr Cara de marginal E a Sasha Rosa esperando os menor Que tá vindo de SP capital Olha os D com as influencer digital Pela marginal eu vou Sentido litoral eu tô Com o jet n'ingate amém Nós já sofreu mas nós venci eu também Pela marginal eu vou Sentido litoral eu tô Com o jet n'ingate amém Nós já sofreu mas nós venci eu também Voa no sopro mar de aquático Ela falou que eu sou fantástico Se molha só no onco do motor Fala 300 só não vem falar de amor Que hoje o menorzinho venceu na vida Tá parando tudo até a boa da marina Recalcado o poso só com as menina cobiça Sobe o drone e grava a rebolada da bandida Então fica a vontade Sabe que é no sigilo que última seta pego sem massagem É só puxão de cabelo seu tanto no pelo foda nível hard Só não vai se apegar que só tem maloqueiro final cê já sabe Ela que é quem? Os caras que vivem bem Que ronca alto não depende de ninguém Que patrocina seu silicone também Tem umas milhas de investimento em bens Ela que é quem? Os caras que vivem bem Que ronca alto não depende de ninguém Que patrocina seu silicone também Tem umas milhas de investimento em bens O jardim é trezentão logo no querida água Bandida possa história pra dar uma engajada Vê os paulistas do momento parando abaixada Fazer com o jet igual faz com os baldão na quebrada Tô longe de casar, só bicar no invés de quem tem uma gorada Apoga o fone quisque, é a prova d'água Pra gravar o silicone da puta mojá Ela sabe que tá com os bigode Tem MD, bife inteiro e poder E vê de testa que nós não erra E foi o melhor peão que ela fez no job Refriano, quer viver o ano todo garipando É só picanha com dilada degustando Bate as taça, com os meus quebrada Deus abençoa os planos Refriano, quer viver o ano todo garipando Só carne boa, geme, tá degustando Bate as taça, com os meus quebrada Deus abençoa os planos Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as vela Sem mal olhado do meu lado Pra não me incomodar Sai pra lá, zica Só quero comemorar na ilha Bela, com as vela Sem mal olhado do meu lado Pra não me incomodar Quem é da mente é Restante lá, zica Já bota o capacete que é só de malandro Fechou, peito ou respeito, rogabora É hoje é o beat Emplacado Mais um Emplacado Mais um Lá no novo, novo visual É que o mês inteiro pra nós vai ter feriado É que tá levando no salão do Manuel Que até careca quer mandar um platinado Que essa todo dia Trajadão de vírgula Da que na regata em um pijete de ouro Atraquei de lancha nessa ilha Igual pirata na calça do tesouro Devô, devô, devô Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco Fico novinha, conta só aumentando Rários menor, no modelo praiano Saquei uma na menina Por essa ninguém esperava Essa eu paguei a vista Sabe quem é o tapa na cara Vê se não me liga que eu não vou tá na quebrada Vão carinha na beira da praia Devô, devô, devô Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco Fico novinha, conta só aumentando Rários menor, no modelo praiano Olha o pivete, olha o estilo americano Banda do Elvis, tá pra chegar final de ano O Anquim, vem com a tesourinha E os detalhes que faltou, passa a maquininha Com o belão na regra, eu vou descer lá pra baixada Carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho tiver, já que eles têm nas minhas paradas Mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo Dinheiro no meu bolso Meia noite, pólo branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o viso Esse é meu nome na agenda, Natal e ano novo Da tesoura na cheve, visual cabelo Ano novo, vida nova, pelo novo Dinheiro no meu bolso Meia noite, pólo branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o viso O nome na agenda, Natal e ano novo Da tesoura na cheve, visual cabelo Fiz é povio, quer saber o que eu faço Não piso nem na grama porque inveja é mato Se o sono dela tá leve eu tiro o mó barato Mas a sola do pé é meu lugar sagrado Mas atualizo o patinado Mando um navalhado pra ficar chave de enquadro Hoje eu tô bonito, eu fiz compranto pra caralho Cabelo na régua, bigode alinhado Tá ligado? Não podia ter um buticar Hoje tem várias no pé, então gato eu tô sem espaço Mundo ao capoto, essa é a volta dos humilhados O ditado é antigo, cê sabe, cê é fato Pode e foi exaltado Manoel, hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Mas lançou nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Manoel é o caralho, perdendo o taté Hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Mas lançou nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olha os menores do modelo praiano Olha o nego black do cabelo lá Todo carimbado, cheio de tatuagem Lembra o ano 2000 Que o louro pivete O frisado de hoje era o Nova Jack Banho de navalha, pente na gilete Mó breque, mó chave, jogado E a cara do enquadro é nóis Perfume italiano, cheiro da Dior Polo, cordão, dois quilo Doutor se colo Ignorante Cabina polo Amarelo, ouro, branco Esse deixou vários perguntando o quão Aí que a pastada fica valorizada Juliette Calente polarizada Bigode infinito Com cara de tralha Eu vou passar a virada na casa de praia Não foi cinco, foi sete mãos das planas Pra quê? Pra lavar as caminhadas Aí, forte abraço pra todos os barbeiros Que Deus abençoe a caminhada, falou Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olha os menores do modelo praiano Jingle Bell, Jingle Bell, ô Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, de cabelo branco eu vou No sol toca 01 e guia Escutando Let's Go Lembrei quem que colou Quando não tinha seguidor De nada oferecer Tava o GM, o RF Corte do Zeca na gilete Jingle Bell, Jingle Bell, ô Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Jingle Bell, Jingle Bell, ô Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco Fico notinha, gota só aumentando Olha os menores do modelo praiano 2024 eu vou chutar o balde Passar de foguetão e cabelinho na régua Roda avião pra evitar os fraudes E um pingente brilhante pra cegar a inveja Eu lembro de quem falou que nós não ia chegar Vai se morder vai quebrar a cara quando eu passar Cabelo patinado, bigode de malandro De sarce alinhado pra chavear E é fato que esse ano é modelo praiano Que é nosso endereço pra querer tomar Ô Zé Povinho, vê se para de cuidar da minha vida Que eu tô daqui namorando essa vista linda E na favela sua inveja não é bem-vinda De grife, polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Uma luta pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo De grife, polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Uma luta pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo Nevo, nevo, nevo Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco Fico notinha, gota só aumentando Rádios menor do modelo praiano Rádios menor do modelo praiano Pede uma dose de blue, fica a vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em garata Reunião de negócios também é diversão Várias gata no contato Todo dia me ligando Já perdi as contas Quantas que eu comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós Hoje pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando e num tom de relógio Elas falam I love you Não speak inglês qualquer fita Tô perdido em outro país Mas tô comendo as gringas Tem ouro no meu pescoço e na garrafa da mitz A moda aqui agora é outra É um todelina, baby Elas entram na brisa e transa Fica de quatro tipo um piranha Gosto das mentiras Que brinquem que xingam Na hora da tentar falar que me ama Mas admito Toda vida louca tem um ponto fraco E meu ponto fraco tem gosto de mental Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim em câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós Magnate chefe Me viu na vitrine Elogiou, canta demais moleque No backstage tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo é de polêmica Eu travo a internet Não uso Tinder mas com você somente Mente Na minha mansão E aí Alex Solta um som do cat Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi elas bem de longe Pra conhecer o bonde Se apaixonou já era e tchau Oh faz favor mulher Solta o reação do pé Tá na bota porque quer Já te avisei que eu vou seguir minha vida Faz favor mulher Solta o reação do pé Pra não bota porque quer Já te avisei que eu vou seguir minha vida Oh faz favor mulher Solta o reação do pé Pra não bota porque quer Já te avisei que eu vou seguir minha vida Já bota o capacete que é som de malandro Fechou Feito ou respeito ou volta a burra É o GM do beat Emplacando mais um Emplacando mais um Eu já me vi como jovem Cuido melhor pra pior As quedas me fez gigante Minha fé sempre foi o bastante Quase em quem não vê Me faltou um pouco só Pra me virar traficante Minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta Enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia Filho vai chegar a sua hora Mas a chance de vencer a recita Perdi as contas de quanto não deram a mão Foi vários não Que eu tive nessa louca vida É que eu tinha receio de pedir uma As carona no buzão E o preconceito na cara do motorista Mesmo com pouco eu disse amém Vai que amanhã a bênção chega pra nós Só fazer por onde que a vitória é lá Vem Deus me deu uma goma e um moto veloz E nessa vida o tempo vai mostrar quem é gay Quem é de verdade e quem é falso com nós E pras quebrada forte abraça e amai As favela em Roma só vai Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado Pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado Pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder Já bota o capacete que é só de balado fechou Peito ou respeito vagabundo DJ Aladdin, o gênio dos beat Meu carro estacionado O beck perfuma o ar Eu espero do lado, de fora da sua casa Quando abriu a porta, veio na minha direção Exalo a lua na máquina da bolsa Só tira um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da divanx Esse quem tem é só univan Mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem rir Me diga onde tu quer ir Ela me pede pra passar na nega Pra pegar um copo e depois decidir Ok Abre a capota da Porsche Black Descendo na serra de Campos do Jordão As vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegadão Promessa de amor, mente olhando no meu olho Não sei se eu acredito ou se me finjo de burro Ela sempre aparece e desaparece Do nada da minha vida Deitada na minha cama Ela faz de pijama É minha camisa do Corinto O que passa na sua mente Talvez nunca saberei O gosto amargo do fel Também nunca experimentei Seu gosto é doce igual o meu Com você me situei Quando eu te coloquei Confesso não ferdo Baby Nossos corpos em chama Sussurra que ama Bate nem sabor de cereja Manta sua sede E eu te deixo bamba Sua bunda balança Salva na balança Sua bunda balança 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 Baby Nossos corpos em chama Sussurra que ama Bate nem sabor de cereja Manta sua sede E eu te deixo bamba Sua bunda balança Salva na balança Só a bunda balança 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 BBLEnu Já bota o capacete Que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na bocate quem não presta, não vale nada Em Goiânia não, eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor, quando o avião ligado Minha ex guarda, arrancou, me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou, de quebra bem destacado No meu camarote só vai encostar os machigados Olha que gris, hoje como até a paniquete Ela vai mamando até Capitólio dentro do Corvette Me surpreende, ela manja bem pagando um boi Oi, ela chora, implora pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira, anda no jet 325 Tem que ter a bunda maior que o ego pra sair comigo Oi, tem que ter a bunda maior que o ego Mara os milhão na minha conta, eu não sei bem com o que gasto Mas você bem que faturo, você finita os colacho Ventilo só e derra, boa pá, nunca esquenta a cabeça A carta branca em qualquer lugar Todos me respeitam e o cruzeiro do Neymar Dezembro, aí eu vou Quem que vai postar comigo? Então faz o favor De não roubar a brisa quando eu tiver a todo vapor Com menos gostosa e tá ligado? Lucão de licor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor, sem amor Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta, nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a roncaria hoje vai ser nível rardê Vou botar duas pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lojas Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouquidade, muito vento E só pra começar nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalcada, aturou, surto Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das porte Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Bota o tigre pra rufar E nem parece Liga na marina, desce o jet Dos menos nós é os carro-chefe Pergunta pra elas quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo, conquistando tudo Na boca de quem não presta, não virou trafica Cês pode até falar mal, mas no fundo admira Lanchar de 70 pés, sou odiado e admira Cê pra falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato A data com seu nome, cobrir com palhaço Saí da quebrada, mudei de interesse Que o beconde eu morava, guardava momentos De nós dois E se não fosse os truta Várias madrugas E 43 doses do licor de veneno Quase com o barca a fuga Filha da Não esquece que a vingança igual a ouro e no enferruja Pra quem falou que chumbo trocado não dói Pega a garrafa azul Joga a blue Por cima da cicatriz E se fumar um can que vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africar de ruim Lembranças são passado e anda como o vento Três meses solteiro Um homem mais feliz Virei cachorro louco, então mastigo o merro Passo de pê de grito, tá em bebê Olha o neguinho, tirando onda Quem tá dormindo, que paga a conta Enquanto isso, eu maloqueiro, vou pro litoral Banquete de pirata é piranha com sal Nós tá tirando onda sem gastar o real A fama atrás de brinde, a vida é surreal Essas maloca de samba É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis Assiste 80 na madruga, visualiza a roupa Está que passou na sua rua, os menor feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta o estádio, abre o teto É de um tempo que não achei que se estaca Com melodia, com um tiro de palavra Onde lá com gravidamente dançando nada Jogando jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, se tá na praça Venceu na vida, agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Vou te ver lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo, o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo e o arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Porinona na garupa, na quebrada É o melhor jet Acelera Me dá madrugos, menos onde pega, pega Só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela E quem disse cê não era e que a vida Não parou pra me mandar o cara Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só uma chave Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só uma chave Que a vida é sofrida eu sei Não vi, vivi, mas sei que na virada do sol A noite cai, não vai pra pista Fazer dinheiro Que ainda era sempre e fosse assim E o palco vira um verdadeiro banco de sonho Mudança de plano pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto que não é mais o dinheiro Liberdade pra minha alma É que ela vem na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faço questão Que esse jeito maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar no vácuo, te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje minha nave que voa Cê sabe que a marcha e voa é sexta-feira De pato bonito Apreciando a pouca idade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida sofrida Cansei de ser pobre coitado E vejo no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo o roteiro da caminhada Não passava de um sonho pra mim Não vou mentir que um dia me imaginei Eu na quebrada tocando o ato ruim Só de passar de giro incomodei Para os pagora o seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono do lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E domingão nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Eu reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Foi um processo pra chegar aqui E muita pera pra poder quebrar E quem veio hoje é uma louqueira feliz Não imagina o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé busca e alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar, se atropelar, se correr, se tomar multa É que o bagulho é louco pro lado de cá Se eu te contar, você não acredita Eu pergunto quem tava lá Qual que foi, Zé Povinho, brisou na minha pessoa Lembra de nós quando era sonho, tá na fase boa Vida mudou, mas não mudei, se comemos o pivete Só que de nave assombrando na terra da garoa E no fio da navalha o moleque não falha Eu só aceito a falha na minha sobrancelha Que me deixa break E um brinde às caminhadas Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sente dar progresso É tchau pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sente dar progresso É tchau pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Alô, alô, maluqueiragem que nos acompanha Já bota o capacete que é som de malandro Fechou, fechou, feita ou respeita, vagabundo É, e na quebrada tá mó lua E eu de lá, qual que é o peão de hoje Já liga o gem e traz minha dose Faz o favor E aí meu bom, cola na grade É, qual é o peão, sem novidade Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos te amaram de louco Louco seria assim, mas tivesse parado Olha os pretinhos de fé de ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falam, olha o traje do trutra Os falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada E sou cria de rua na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Ai, 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 ai Dois botão, duas corda pra fora Dois copão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus, eu digo amém, agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Seja bem-vinda Quanto é pra provar que os morrinhos não pega leve Seja bem-vinda Seja bem-vindo Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda E a mãozinha lá, e a mãozinha lá, vai Paulina, capitão E elas com o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, tá mesmo sem ter brocha Que se alcançar do jet e vou usar cada lancha Todo fim de semana, é festa na marina, ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se faltar nós vai buscar Deixe eles falar, vou dar tchau com o foqueiro Hoje nós é o marinheiro, bota carne pra assar E bem na sexta-feira, Paulina me ligou, nós vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me deu uma dose de roia-salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, dourado, os cordão no pescoço Me deixa mais riposo Me corte, grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olha a sereio bronzeado É, essa escolha a dedo Morena verdadeira do cabelo cachiar Tem cinco tatuagens, me resta os anos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, hoje é desfi Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra lançar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Menina linda Mas que abra prima E que monaliza Maravilha Dona da marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A sereia samba não prospirar Capizada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Feijo boca na mesa E no repertório é a de popular Se tem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ G Já bota o capacete Que sou de malandro Fechou Fechou Peito ou respeito É vagabundo DJ Aladim O gênio dos beat Bom dia pra nós Abra a janela E o clima é de domingo Na garagem tiro do plástico Meu esportivo Nas cidades jogo O que dá sorte Piteira de vida Não tenho tempo Pra ficar triste Eu sempre me divirto Que o meu coração Partiu em dois pedaços Um lado pra esputar E outro pra carro Cara Vou fazer o que Sou diferenciado Não tenho mais tempo Pra ficar desocupado Lembro daquela noite Cê tentando Vim se despedir Mas toda vez que me olhava Cê só prolongava Esse nosso fim Para de estourar Xandão Pra tentar vir mudar O clima por aqui Sei que só felicidade Esse olhar sincero Se resume a mim Olha pra minha cara Rico bem novo Ver se eu quero ter namorada Ronco e me divirto Gasto dinheiro E tenho várias Para de graça Nessa ideia De vir disputar Não tenho motivo Dessa briga Se minha land Tem mais sete lugar Ela se mora Se sente meu cheiro Fraga Se a cara Te bato saudade Lembro daquela Foto no espelho Memórias fortes Foram eternizadas Ela sonha comigo Vai pras baladas Pra tentar distrair Mas quando deita na cama Meu rosto na mente Não te deixa dormir Eu sigo pleno Como sempre Semblante Fichado Minha defesa É Deus e eu mesmo De acasão cromado Segunda Segunda Mas sexta Sempre tô culpado A novinha Que eu gosto muito Brota no barraco Se surpreendeu Que o barraco Virou a pena Análise Se surpreendeu Mente de rico E a cara de tralho Fez uma tatu Se apaixonou Na pele Foi lançado E ao vivo E corizo Uma história Bem melodramática Onde a panóis Abra a janela E o clima É de domingo Na garage Tiro do plástico Meu esportivo Na cidade Jogo que dá sorte Pterá de vida Não tenho tempo Pra ficar triste Eu sempre me divirto Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck DJ Aladdin O gênio dos beat Já bota o capacete Que é som de malandro Fechou Peito ou respeito A vagabunda E o que ela faz É dopamina Nessa aí felina Porque eu trouxe Tudo puro Pra na caburá E na matina Amor Uma louca De quebrada Mente perto Eu vou atacar Porque ela gosta E não tem do que reclamar Umas ideias Vem da hora Uma dose De ou de bar A brisa dela Vem da noite Amanhecer O dia anoitecer O pôr do sol Querendo ver Do jeito que eu te pego É só botada Ela tá vós Me casa é sua casa A melodia desse som Passa na caixa Pura sincrona E nós ensina Nós não para Bate na janela E feitinho das águas claras Já diz o ditado Me ajuda quem não atrapalha Igual neblina Nós no meio dessa fumar Entendeu quebrada Oh oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é Me alocaliza Oh oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh 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 vida Cê tá gostando Essa aqui é Me alocaliza Oh oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Se ela gosta Ela se envolve Com os quebrada Pra usufruir de outras caminhadas Ela mente mexe Joga Ela quer graça De um dia Nós tá nessa vida Cara Manda Ela marcha desse lado Nós puxa pra lá Desce as garrafas Põe na mesa Tá formado Do fervo Jújura Faça uns pano novo Que é pra embaçar De um dia Nós sonhou Passar na quebra Desse jeito Grana Traz fama Progresso Traz sucesso Nós de navio Sembrante Da inveja Muda Nós na labuta Lutam contra o regresso Ela se envolve Sem saber porra nenhuma Quer fumar da minha planta Quer beber da minha dose Desfilar na minha caranga Passar a noite pelos baile Derrubando os camarotes Viver vida de bacana Oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é Minha localiza Oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh Oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é Minha localiza Oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Cê é uma infama Gosta de transar na cama Da casa do drake Ela ligou Não esqueceu Eu sei que ama Essa loirinha quer tá comigo Ela quer foto Ter contato Vitalício Não me engana Sem tempo pra me falar de amor Tô nos progressos Focadão nas minhas conquistas Se a bagunça ultimamente me chamou Eu não neguei Eu trabalhei Eu mereço ter essa vida Mas não esqueço que o tempo é passageiro Viva de momento pra satisfazer a carne Que o coração e a alma do maloqueiro Priorizando o trapo antes que meu sucesso passe E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house Trouxe amiga pra fuder na house E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela se amarra quando vê esse meu jeito Sem tempo Sem tempo de história triste Já tô no limite Eu não posso parar Já vejo Suas atitudes Sendo imaturas Eu não posso aceitar E o tropião não desperdiça Minha brisa Que foi roubada Em diversas vezes Fazendo ciúmes Eu tô com a sua amiga E na garrafa De quatro, quatro, três Fala a verdade Que cê nunca me amou E suas mensagens Tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando Com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido Se ele não tem saída Um labirinto fechado Que me complica Fez eu querer Comprar sua passagem de rita Vendo essa sorte Acaba com o meu dia Dá tempo De deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo Que eu tô querendo atenção Isso não vem mais de você Oh, oh Vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, oh Convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh, oh Oh, vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, oh Convida Tem mais espaço Tenho que confessar algo que tava aqui guardado Em forma de canção vou resumir meu sentimento Eu sinto algo forte por alguém lá do passado Alguém que até hoje mora no meu pensamento Você é uma pessoa que marcou a minha vida Não vou te der de novo, garota, tu me completa Aliança de ouro no dedo da minha bandida Uma cena de amor tipo aquela de novela Ninguém pode apagar Aquilo que Deus escreveu Uma história de amor Eu e você Você e eu Ela é tão linda Se for parar pra reparar cada detalhe da sua beleza Minha bandida Esse castelo que eu construí na vida é pra você minha princesa Ela parece a bela donzela Tão gostosa a garota esbelta Jogou o vestido da cinderela Com roupa as cara parece que até tá na passarela Oh, vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh, vida Cê tá gostando Essa aqui é minha localiza Oh, convida Tem mais espaço Pode chamar suas amigas Oh, vida Oh, vida Tchau Tchau Obrigado.